Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. É maravilhoso ter você aqui nesta manhã, neste dia. E eu estou aqui, neste momento, para te guiar ao encontro da conexão com Deus na atração da riqueza, assim que você acorda. Tudo neste universo é abundante e tudo foi criado por Deus. Dessa forma, Deus quer que você receba a riqueza deste planeta, que é sua por direito. Você nasceu para ser rico. Você nasceu para usufruir tudo de maravilhoso que existe aqui. Afinal, você é filho do rei, filha do rei. É seu direito receber riqueza. Toda riqueza não chegou até você. Por que, de alguma forma, você não acredita que mereça? Ou por que você se culpa por querer ficar rico? Enquanto muitos dizem por aí que riqueza não é algo que agrade a Deus, que Deus aprove. Ouvindo este áudio, assim que você acorda, você será conduzido a esquecer estes padrões limitantes de pensamento e assim criar uma nova mentalidade que vai remover crenças negativas e substituí-las por crenças positivas, na qual a riqueza de Deus pode ser sua. Feche os olhos agora. Respire profundamente, prestando atenção ao ato de respirar. Sinta como é maravilhoso respirar, receber o ar nos pulmões e soltar em seguida. Soltar o ar é um exercício agradável e eu te convido agora, a toda vez que soltar o ar, liberar junto toda a crença limitante sobre ter riqueza. Essa forma negativa de pensar não te ajuda em nada. Respire fundo, segure o ar por alguns instantes pensando no medo que você tem do dinheiro, dos perigos que você acha que ele pode te causar. Solte o ar e diga mentalmente, sai agora todo medo do dinheiro, eu aceito o dinheiro em minha vida. Respire profundamente, segure o ar por alguns instantes e pense sobre o medo de estar pecando por querer riqueza e Deus não gostar. Solte o ar e diga mentalmente, eu me liberto do medo de pecar por querer riqueza. Eu sei que Deus quer que eu prospere. Respire profundamente, segure o ar por alguns instantes e pense agora no medo de se corromper, de se tornar uma pessoa ruim, caso você seja rico. Solte o ar e diga mentalmente, sai agora todo medo de ser uma pessoa ruim, o dinheiro é bom e faz bem a quem sabe usar, agora é a sua vez de soltar qualquer crença ruim sobre riqueza que você tenha, que te impede de querer mais e mais. Respire profundamente, segure o ar e pense nesses pensamentos limitantes que você tenha sobre dinheiro. Isso, agora solte o ar e deixe ir para sempre todos estes pensamentos que te impedem de alcançar uma vida de riqueza. Sinta como este exercício te faz sentir melhor, mais positivo, mais feliz. A sua conexão com a vibração divina já começou. Agora que você deixou ir o que não te serve, chegou o momento de começar a encher o seu corpo físico e espiritual da mais pura vibração de riqueza. Você vai ouvir algumas perguntas afirmativas e você deve responder mentalmente, sem raciocinar, sem elaborar. A sua resposta deve ser Responda por que riqueza é meu direito de nascença. Vamos lá. Por que você merece ser rico? Responda. Por que riqueza é meu direito de nascença? Por que você precisa de mais dinheiro? Por que riqueza é meu direito de nascença? Continue respondendo. Por que você é digno de mais dinheiro? Por que você deseja ser rico? Por que a riqueza deve chegar em sua vida? Por que a riqueza te fará mais e mais feliz? Responda. Por que riqueza é meu direito de nascença? Por que a riqueza é meu direito de nascença? Por que a riqueza te completa como pessoa? Por que a riqueza te tornará uma pessoa melhor? Por que você permite que mais dinheiro entre em sua casa? Por que a riqueza é meu direito de nascença? Por que a riqueza é meu direito de nascença? Pronto. Agora que você removeu pensamentos limitantes e encheu seu corpo físico e espiritual de boas vibrações sobre riqueza, chegou a hora de você dizer a Deus quais são os seus desejos específicos relacionados à riqueza. Afinal, o que é riqueza para você? Você precisa dizer claramente o que você quer que Deus envie para a sua vida. Quanto mais claro e específico for o seu desejo, mais fácil e rápido ele pode chegar. Por alguns instantes, eu vou deixar que você diga mentalmente qual é essa riqueza que Deus pode te entregar. Expresse agora qual é o seu desejo. O que é o seu desejo. Agora chegou o momento de mostrar a Deus porque este desejo te fará uma pessoa melhor. Lembre que dinheiro traz felicidade, especialmente para quem não sabe usar. Neste processo de visualização, eu te peço que se imagine tendo essa vida de riqueza que você acabou de declarar a Deus. Quanto mais feliz você se sentir imaginando a sua vida com riqueza, mais Deus vai escutar as suas razões. Lembre que Deus não interfere nos seus desejos. Ele apenas te orienta e guia no caminho da manifestação daquilo que você focar a sua atenção. Visualize agora e busque sentir emoção com as imagens de como é maravilhoso ser uma pessoa com riqueza abundante. E busque sentir emoção com as imagens de como é uma pessoa com as imagens de como é muito importante. Amém. Muito bom. Agora eu te convido a imaginar que você está no alto de uma montanha. Você está só neste local. Você vê de longe um rio, florestas e a natureza vivendo em perfeito alinhamento. Chegou agora o seu momento de alinhamento com Deus. Alinhamento é a conexão entre sua vibração com a vibração divina, numa mesma frequência. Eu te peço que olhe para o céu cheio de nuvens no alto. E veja que um pequeno raio de luz sai por entre as nuvens e toca o seu rosto. Eu vou dizer algumas afirmações e você pode repetir essas afirmações em sua mente ou apenas ouvi-las. Conforme as afirmações forem ditas, imagine os raios dessa luz divina se tornarem maiores a ponto de cobrir o seu corpo inteiro no alto dessa montanha. Essa é a luz de Deus, a luz que vai te abençoar com a luz que vai te abençoar com a riqueza abundante e eterna. Vamos lá, olhe para o céu, contemple a beleza da luz e diga mentalmente junto comigo ou apenas escute. Deus, eu permito que sua riqueza entre em minha vida. Deus, eu permito que sua riqueza me abençoe. Deus, eu permito que sua riqueza abençoada faça morada na minha casa. Deus, eu permito que uma avalanche de riqueza se faça presente na minha conta bancária. Querido Deus, eu sei que eu nasci para ter riqueza. Querido Deus, eu sei que eu mereço ter riqueza mais do que eu posso imaginar. Querido Deus, eu sei que sua riqueza é abençoada e só me trará felicidade. Querido Deus, eu aceito que mais riqueza, mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância, mais saúde, mais amor, mais abundância cheguem para mim. Amado Deus, eu sou grato pela riqueza sem fim que chega para mim neste dia. Amado Deus, eu sou grato pela riqueza divina que está sendo enviada hoje e sempre. Amado Deus, eu sou grato por me guiar sempre para o caminho da felicidade. Amado Deus, eu sou grato pela riqueza que chega para mim das mais variadas fontes. Amado Deus, eu sou grato por me mostrar o quão digno eu sou para ser rico. Eu sou grato pelo dinheiro. Eu sou grato pela felicidade. Eu sou grato pela riqueza. Eu sei que eu mereço ter riqueza. Eu sei que eu mereço viver uma vida incrível. Eu sei que eu mereço ter mais dinheiro do que um dia imaginei. Eu sei que mereço ser abençoado com riqueza. Eu sei que Deus me ama e quer que eu experimente uma vida cheia de riqueza e felicidade. Gratidão Deus, gratidão universo, porque eu sei que mais riqueza está a caminho. Visualize a luz cobrir o seu corpo inteiramente. Fique neste estado de recepção da riqueza por alguns instantes e depois desperte quando você se sentir pronto. Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. O universo conspireu o seu corpo. O universo conspireu o seu corpo inteiramente. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.